E agora vamos falar sobre saúde. Logo mais a partir das 8 horas da manhã, equipes do Teste Aju vão estar realizando testes para a Covid-19 na praça do 28º Batalhão de Caçadores, no bairro 18 do Forte. Então quem estiver passando pelo local pode fazer o teste. O resultado sai rapidinho, em aproximadamente 20 minutos. É uma forma de controlar a pandemia e uma forma de você ter ciência, se está ou não com o vírus, para poder se cuidar.